Olá crianças, tudo bem? Hoje a matéria é ciências e o conteúdo é animais, né? E como nós já vimos as plantas que são seres vivos, os animais também são seres vivos e por isso eles têm características básicas, né? Assim como as plantas, os animais nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Então eles têm várias semelhanças aos seres vivos, mas eles também têm muitas diferenças entre eles e é isso que nós vamos ver aqui hoje, a quantidade de diferença entre os animais. Então o que nós estamos vendo? Que são todos seres vivos, os seres humanos são animais, os animais, né? Mesmo, né? Aqui nós temos um jacaré e um pássaro e nós temos também outro ser vivo que são os vegetais, ali uma outra borboletinha aqui. Então os animais, eles são bem diferentes entre si, embora tenham características básicas, como a gente acabou de ver. Nós vamos poder classificar os animais, por exemplo, quanto à alimentação, se nós quisermos separar. Então nós podemos separá-los em herbívoros, que são os animais que vão se alimentar de plantas. Os carnívoros, que são os animais que vão se alimentar de outros animais. E os onívoros, que são aqueles que vão se alimentar tanto de planta quanto de outros animais. Então, vamos ver as características dos animais herbívoros, que são aqueles que vão se alimentar de plantas. Então eles vão ter características que vão facilitar o tipo de alimentação que eles vão ter, né? Por exemplo, a arara, ela tem um bico bem forte, capaz de quebrar sementes, porque é o tipo de alimento que ela come. Os dentes, por exemplo, achatados do cavalo, facilitam a mastigação das plantas. Eles têm dentes em formatos todos de molares. Os carnívoros, que são os animais que se alimentam de outros animais, né? Então, vai depender do tipo de presa que ele se alimenta, ele vai ter uma característica para poder se alimentar. Vamos supor, aqui nós temos uma águia. A águia, no voo dela, ela já identifica a presa e ela vai no voo para cima, em direção à presa, para poder agarrá-la. Então, essas garras são curvas para que quando ela prenda o animal, ele não escape, porque ela vai voar com o animal, né? Então, ela precisa prendê-lo bem. Então, as garras dela são feitas para isso. Os dentes pontiagudos de uma onça pintada, por exemplo, eles vão auxiliar na hora que ela vai dar o bote. Então, ela vai para cima do animal e com esses dentes, geralmente, ela acaba matando o animal que ela vai se alimentar. Para depois poder rasgar o animal para poder se alimentar. E aqui nós temos as garras do escorpião. O escorpião segura a presa com essas garras para depois poder injetar o veneno. Nós temos os onívoros, que são os animais que tanto se alimentam de vegetais quanto de outros animais. Por exemplo, nós, seres humanos, né? Então, eles têm os dentes que prendem, que cortam e que trituram o alimento. Vocês se lembram que nós já vimos a função dos dentes, né? Na nossa boca. Então, nós temos incisivo, caninos, molares. Eles nos facilitam esse tipo de alimentação, né? Que, dos seres humanos, que também são alimentos tanto de vegetal quanto de animal. Nós podemos classificar os animais quanto ao habitat deles. O que é o habitat? É o ambiente natural dele, ou seja, é o ambiente onde ele vai respirar, ele vai se alimentar e vai se reproduzir. Isto que é o habitat. De acordo com o habitat, os animais são divididos em dois grupos. Animais terrestres e os animais aquáticos. Quais são as características, então, dos animais terrestres? Então, os animais terrestres são todos aqueles que vivem fora da água. Ou seja, que o ambiente dele, onde ele respira, se alimenta e se reproduz, acontece fora da água. Aqui nós temos um gavião, né? Ele voa. Então, ele voou, pegou o peixe dele aqui, mas ele vai ter que pousar em algum lugar, né? Na superfície da terra, para poder se alimentar, né? Então, ele, apesar de voar como todas as aves, ele é um animal terrestre. O jacaré, ele passa muito tempo, a maior parte do tempo, dentro da água. Mas ele come, respira e vai se reproduzir fora da água. Então, ele é um animal terrestre. A aranha e as serpentes também são animais terrestres. O sapo, a perereque e a rã são anfílios. Eles são animais que, quando pequenininhos e até se tornarem, né? Antes da fase adulta, até serem jovens, eles vivem, o ambiente deles é aquático. Mas, quando eles se tornam adultos, eles vão ter a fase dele fora da água. Então, eles são animais terrestres quando estão na fase adulta. O tatu bola, ele também fica, ó, fechadinho quando acontece alguma ameaça, né? Ele se fecha para poder se proteger. Mas, ele cria os seus filhotes também em tocas que ficam na terra. Os animais aquáticos. Então, são todos aqueles em que o habitar deles é dentro da água. Eles vão se alimentar, vão respirar e vão procriar dentro da água. Então, aqui a gente tem o exemplo de um tubarão martelo, identificado pela cabeça dele aqui. Nós temos os golfinhos. Aqui nós temos um polvo. E aqui uma água viva. Olha quantos animais diferentes, mas eles são animais aquáticos. São seres que a vida deles é dentro da água. Nós temos a anêmona, né? Que, procurando o nemo, ele se escondia lá dentro dela, né? Uma anêmona. Os corais, que, apesar de parecerem rochas, porque eles não se movimentam, eles são animais e vivem agrupados em colônias fixos, né? Eles não se movimentam, mas eles são animais, não são rochas, né? E temos aqui, por exemplo, o caranguejo aquático, que vive no mar. Agora, nós temos outros caranguejos que vivem na terra ou em rios. Esse daqui é o caranguejo aquático. Nós também podemos classificar os animais de acordo com o nascimento deles, né? Nós podemos classificá-los em ovíparos ou vidíparos. Ovíparos são animais que nascem dos ovos que a fêmea vai colocar, tá? Então, para se desenvolver, né? Dentro desses ovinhos, eles se alimentam dos nutrientes que tem ali dentro do ovo. Quando eles estão prontinhos, eles estouram a casca e saem, tá bom? Por exemplo, as aves fazem um ninho todo bonitinho para colocar os ovos. As tartarugas e os jacarés, eles enterram os ovos, né? A tartaruga, ela sai do mar, vai para a areia, cava um buraco na areia e coloca os ovos e volta de novo para o mar. Os jacarés e os internos, né? No mato. Aqui nós vamos ver um filhotinho de jacaré quebrando o ovo para sair. E este outro aqui é o ovo de um peixe, que é bem gelatinoso, porque ele não possui casca, tá? E ele é bem gelatinoso, então tem essa cada aterística de transparente, tá bom? E os vivíparos, que são animais vivíparos? São aqueles que se desenvolvem dentro do corpo da mãe, né? Então, e é a mãe, né, que vai fornecer o alimento para esse filhotinho se desenvolver, né? Então, é o caso do ser humano, nós que somos vivíparos, porque nascemos de dentro do corpo da mamãe, né? Nos desenvolvemos lá e nascemos, né, depois que estamos prontinhos. A baleia jubarte aqui também, o filhotinho ficou dentro da barriguinha dela e quando estava pronto ele saiu. Então, é aqui, logo após o filhotinho nascer, ele está aqui juntinho com a mamãe dele. E aqui, no caso, nós temos um urso panda, que é uma coisa bem assim, difícil de acontecer, deu a luz a gêmeos, né? A filhotes que são gêmeos, porque o urso panda, ele cria de um filhote só por vez. Mas aqui é um caso rápido, tá bom? Essa é a primeira parte, na próxima aula de ciências, vai a segunda parte da matéria sobre os animais. Vocês vão receber as atividades logo após o vídeo e eu gostaria que vocês ouvissem a música chamada Bicho, da Ivete Sangalo e do Saulo Fernandes. É uma música muito bonitinha e vai um trabalhinho sobre ela, tá bom? Então, bom trabalho. Espero que vocês tenham entendido qualquer coisa, já sabem como devem fazer. Um beijinho.